Você estava na cama comigo sem contar nada, eu não sabia que ela era vilha, eu ia tirar. Você está na extrema, sabia né? Mentira dele, tá lá. É verdade, é verdade. E aí, cheguei agora gente. Que bem? Muito bem e você? Eu estou muito bem e você. Também, acabei de conectar na internet. Que bom. Você também está streamando mesmo. Não está nada. Você está streamando mesmo Pipo ou não? Estou sim. O que você está jogando? Arma 3. Estou tentando fazer essa porra... É bom? É. Estou tentando fazer essa merda funcionar na stringa, está difícil. Pipo, aqui está falando uma carta restante. E... Um jogo restante. E aí, olha que acabar. Pipo? Calma aí, calma aí. Estou tentando. Pô, você me apaga esse vídeo de hoje, hein? Não, não vou usar. Não vou usar. Não vou ter você. Vocês vão jogar Heroes hoje? Tô esperando o Pipa. Logo mais, só tô testando o negócio do Arma aqui, só um segundo. Tem algum jogo que dá bastante carta? Google responde. É, eu fui aqui no Steam, vi os jogos grátis pra jogar que dão cartas. Alô? Oi? Oi? e a menina de hoje, tipo assim, ela contando o nome da mãe dela, o nome da tia, eu falei, meu Deus, é tudo batendo, é tudo batendo com os nomes das parentes da minha ex, eu falei, meu Deus, eu não acredito, você fez isso, mas não, foi só coincidência, eu falei, nossa, mas você não conhecia ela, porra, a que eu saí hoje, não, não, a da que era filha, ah, então, a não, foi divertido até, vai, já, três, jogar três partidas de suporte e uma com o diabo, é, não, nada, vê se fica bom na stream, eu quero testar se dá pra streamar esse jogo, só pra, só pra ver. Tá stream, não tá ligado, a pipa, porra. Está ligado, Mike. Pior que tá, tá, só tela preta com áudio. Não, não, já tá funcionando. Agora tá. Aqui, ó. Agora que apareceu pra mim, a gente tá ligado. Tá aparecendo uma tela azul. Azul. É, o que que é? Aqui tá abrindo uma missão, que eu acabei de baixar uma missão aqui. O jogo é bom? Então, cara, eu só tinha jogado ele no beta. Nunca te jogado quando saiu, tá sendo a primeira vez que eu vou jogar ele quando depois que saiu. Ele é um Battlefield, né? Realista. Muito. E tem sonhos reais, sim, bem realista. Mas tipo, naquele realista que fica chato, é realista legal. Então, pelo que eu joguei era legal na época. E agora tem esses modos novos. Eu lembro que teve um jogo de zumbi que eu joguei com você ou com alguém que era em cima do arma, não era? Acho que foi com você que eu joguei um joguinho de zumbi que era em cima do arma, ou não foi? Ah, pode ser, pode ser. Como que eu abro para-quedas, gente? Pi, tá vendo? Acho que eu abri, abri. Muito alto. É o 3, né, Pi, que você está jogando? É. Eu tenho o 2. Eu vou tentar bolsar com os amiguinhos. Nossa, é muito bem feito, gente, ó. Ah, vendi uma carta. Ih, dá para comprar joguinho já. Mas ainda fala que eu não posso vender. Ele tinha um bug de movimentação fudido esse jogo. Deixa eu ver se ainda tem. Vou pousar, gente. Tá bom, morrer, pousando? Vou pousar, gente. Tá bom, morrer, pousando? Não. O que é isso? Não? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tchau. Cadê, cadê, cadê? Morri. Bom, deixa eu fechar aqui pra gente poder jogar nosso outro joguinho. É, o pessoal lá da fab virtual que eu vou, eles fazem missões, dá pra você criar missões, Eles fazem umas missões bem complexas nesse jogo, pra jogar, boy. Ah, mas aí eu sou mais o Sword Coast Legend. Ah, ninguém joga. Ah, a Liz tava assistindo, tava falando, morreu, morreu, morreu. Só andou e morreu.